Meu Deus, há tempo que eu tô tentando gravar esse vídeo, aparece um menino andando de bicicleta agora. Sempre aparece um negócio, vai pra trabalhar, vou tentar ser breve. Enfim. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Bom, primeiramente de tudo, meu nome é Amanda, eu tenho 18 anos, sou do Rio Grande do Norte, no RN. E eu vou falar um pouquinho sobre o que vai ser o canal e tal. É minha primeira vez gravando pela internet e perdoem se eu estiver um pouco nervosa ou algo assim. Eu também tô tentando ser breve, porque sempre aparece algum negócio pra atrapalhar o vídeo. Enfim. Bom, por que eu decidi criar o canal? Não é de hoje, já faz um tempo que eu tenho vontade de ter um canal no YouTube, mas eu demorei muito pra gravar. Sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo aqui. Eu não vou falar de um assunto só, falar de uma coisa específica. Eu vou trazer vários tipos de conteúdos. Trolagem, respondendo perguntas, alguma dica, vlog, rotina. Essas coisas. E... Bom, é isso. Esse é um vídeo curto, é mais de apresentação mesmo. Pra vocês conhecerem um pouquinho de mim, um pouquinho do que vai vir do canal. E é isso. Aproveitem pra deixar aqui embaixo alguma sugestão de vídeo que vocês tiverem. Alguma sugestão, alguma ideia que surgir. Espero muito poder contar com vocês. Vai ser legal ter pessoas e tal pra... Falar, planejar conteúdo e tal. Ver o que vocês querem que eu traga um pouquinho aqui. É isso. Então, pra finalizar esse vídeo, aproveitem. Deixem o like de vocês aqui embaixo. Porque vai me incentivar muito a postar mais. Eu vou saber que vocês estão gostando. E aproveitem e se inscrevam também. Eu espero muito que vocês gostem dos conteúdos que eu vou estar trazendo aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijão. Fiquem com Deus.